A LAM tem duas lojas numa galeria na região da 44 e está se preparando para voltar a atender presencialmente nesta quarta-feira. A gente está preparando a loja, organizando, cuidando de arrumar os manequinhos, exposição, cuidando dessa parte de limpeza para estar recebendo o pessoal a partir de amanhã. Todo o comércio da capital poderá funcionar das nove da manhã às cinco da tarde. Aqui na região da 44 isso deve acontecer de segunda a sábado. Mesmo assim, a expectativa é de que o movimento só aumente por aqui na semana que vem. A gente dá uma pausa na sexta-feira, então sexta-feira nós não vamos abrir a região e reabrimos no sábado a partir das nove horas. Mas nós estamos aí automaticamente muito empolgados, muito entusiasmados em relação a essa reabertura. É um momento diferente de 2020, onde a gente sofreu com quatro meses fechados. Esse ano a gente ficou aí 28 dias fechados, mas os impactos econômicos são superiores. No ano passado, a região da 44 ficou fechada por quase quatro meses. Cerca de 2.500 lojas faliram. Dessa vez, com um fechamento de quase 30 dias, 500 fecharam as portas. Muitos lojistas aderiram às vendas online. Mesmo assim, é o atendimento presencial que faz a diferença. Entre as dificuldades para a reabertura estão a compra da matéria-prima e a falta de mão de obra qualificada para a fabricação. Está escasso o produto, assim, subiu muito. A matéria-prima é cotada em dólar. Então, assim, a matéria-prima nossa principal, que é a viscosa, ela subiu em torno de 40%. Então, assim, é difícil para a gente trabalhar. Está difícil encontrar material para poder estar atendendo os clientes dentro daquele preço que já estava acostumado. Mesmo com a tendência de estabilidade no número de casos e mortes por Covid-19 na capital, todas as regras de segurança e higiene continuam valendo. A gente reabre a região amanhã a partir das 9 horas da manhã, mantendo todos os protocolos sanitários, tranquilizar a população em relação a isso. Pode vir na região fazer as compras com toda a segurança.